Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program nosso desafio dos 3.000 por cento eu tô aqui do ladinho aqui da minha fabricação de liga de titânio né porque é um dos materiais mais importantes aí quando você chega na exploração espacial né você vai digamos assim trocar recursos né entre os planetas porque esse cara aqui ele é responsável pela construção da da torre interestelar né então você precisa de muito dele para fazer essa bagaça aqui eu já fiz duas aqui na mão né que é o que a gente precisa precisa de uma aqui e uma lá certo e que mais aí eu preciso trazer para cá o cobre mas eu já vou trazer ele para cá é claro já processado né então tava pensando em colocar essa primeira torre deixa eu ver eu tô fabricando aqui o o proliferador e a gente poderia já fazer uma fabricação do MK2 já poderia eu já tenho material para isso para fazer do MK2 o MK3 não tem jeito né preciso pesquisa ele tá onde é que ele tá ele não tinha que tá aqui aqui proliferador MK3 é precisa da amarela para fazer ele fazer mas o 2 eu já consigo fazer e eu tenho uma fabricação já de diamante mas ela tá um pouco longe e nada impede que eu faço uma torre planetária né e alguns drones para trazer para cá os diamantes que estão lá a gente já começa a trocar recursos por aqui já então eu vou colocar vou pensar aqui melhor essa minha área dos mísseis aqui eu poderia colocar uma torre aqui né fazer uma limpa aqui ó e isso Marcelo quebra aí a esteira da pesquisa se é mesmo né desce aqui e desce aqui desce aqui e aqui pronto colocar de volta aqui se eu pegar isso aqui na mão termina a pesquisa não não termina deixa eu tirar daqui e de jogar de volta aí falta tá faltando aqui vermelha não pode ser a pesquisa vermelha não pode parar ou ela pode se eu não tiver carvão beleza e Marcelo acabou todo o carvão aqui ó petróleo entupido vou arrancar esse cabra aqui onde é que mais que eu tenho carvão aqui perto para transformar tem esse aqui em cima aqui que eu já até tinha começado né aqui ó que é da minha produção de plástico que já tá entupida e a gente pode fazer podemos colocar aqui um um splitter arrancar isso aqui a gente mete um splitter desse aqui aqui e aqui e a gente sai por aqui ó é uma pegada coisa marcando errado aqui peraí ah ele tá com três de altura um só deixa eu ver se ele já tá batendo aqui por isso que ele tá até aqui ele vai aqui eu tenho que subir mais um de altura estranho né ele tá deixando essa altura toda aqui nossa ele tá indo pra nossa ele tem uma coisa errada aqui gente peraí olha isso quando eu seguro o shift ele tá indo pra seis de altura peraí zero vou sair pra cá que agora foi né acho que agora foi ó aí agora foi ou não agora foi agora tá certo aqui pra cá zero aqui e plug aqui pra voltar a fazer ciência vermelha por isso que parou a pesquisa mas de qualquer maneira eu não tenho mais amarela né beleza com isso eu volto a produzir a vermelha e vai dar mais uma pingoladinha ali na na pesquisa ainda tenho bastante carvão aqui também para processar mas pra gente aqui o mais importante seria fazer mais uma torrezinha tem que ter pelo menos duas né que eu preciso render aquele cobre o máximo possível é falta só o contator de partícula para fazer mais deixa eu lá buscar eu consigo fazer mais uma aí faltou processadores não tem problema eu tenho uma produçãozinha também aqui eu só preciso para fazer mais processador aqui atualmente eu só precisaria de mais pedra né pegar esse processador aqui eu consigo fazer mais uma e aí agora eu preciso de pelo menos algumas na vizinhas né eu vou fazer 19 aí ficou faltando processador ainda vou fazer o processador eu preciso ou de placa de circuito ou do cristalino no meu caso ah é ferro como é que tá o ferro no planeta 9.000 tudo bem tem 250 mil lá no no outro tá tranquilo aí agora voltou a produzir a vermelha e com isso eu faço a fibra ótica e já posso fazer a matriz roxa só que tem essas pesquisas aqui todas na frente ó e aí não vai ter gente precisa do titânio para voltar essa produção aí como eu falei eu quero colocar pegar essa fabricação aqui que eu já tenho posicionar aqui ué ah tá vai fazer ainda aí a gente pode trazer para cá os materiais básicos para as produções né então aqui fica uma torre logística vou colocar ela aqui a primeira a energia para ela assim e aí que que ela vai receber aqui ela vai receber placa de ferro placa de cobre e rodela que a gente já vai fabricar direto lá aí que mais que ela vai receber vai receber placa de titânio e 10 na vizinhas para ela resultado de carga tanto faz gente tem energia para caramba no planeta sobra um slot ainda vamos trazer também já silício ela tem silício então isso aqui tudo a gente já vai produzir lá direto a pendura mesmo nessa série aqui é a série da pendura tá aí agora aqui desse lado vou colocar aqui uma torrezinha para colocar neste ponto aqui na verdade pode ser até mais para cá porque a gente traz o silício para cá né o silício não o o titânio então esse aqui esse aqui é placa de titânio local demand né local não tem local esse aqui esse aqui é normal e o que mais que ele vai demandar ele vai demandar proliferador demanda local e pode colocar todos os drones nesse aqui beleza terminou a pesquisa já estamos indo para matriz pesquisar matriz roxa e tanto faz fazer agora tá porque ela é só vermelho e azul aí o outro por enquanto eu vou colocar aqui por enquanto eu vou colocar aqui isso aqui não está fazendo nada aqui né assim e a gente disponibiliza para cá proliferador local supply começar a encher e já vai começar a ir embora olha lá menos 25 já foi o primeiro então já conseguimos direcionar o proliferador para lá é sabe o que está faltando aqui que eu vou precisar levar para lá o proliferador eu vou ter que tirar uma dessas dessas receitas aqui eu vou ter que tirar por enquanto talvez eu consiga fazer mais uma né por enquanto eu só vou ficar fabricando lá esse cara aqui que eu vou demandar daqui isso aqui é tudo é demanda né demanda 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 e aqui é local demanda beleza ou a torre logística no 3000% hein cada vez vai ficando melhor aí agora aqui o que nós vamos aprontar o proliferador já está aqui ó já foi minha primeira milestone ali beleza aqui vai ser simples tá a princípio é o seguinte vamos tirar essa torre daqui vamos fazer aqui com não tem nenhuma fábrica comigo acho que ficou lá até queria fazer os drones logístico tá para trazer as coisas para mim mas é eles usam processador é que eu tenho pouquinha fábrica pronta quase nada pegar aqui assim ó uma aqui e uma aqui proliferador mk2 copia e cola e cola sorter e sorter esteira trazendo o proliferador para cá esteira levando o proliferador para cá aqui é proliferador mk2 local supply isso mesmo quantidade 300 né 300 tá bom 500 energiza o bicho um para cá um para cá um para cá e um para cá show temos proliferador mk2 é deixa eu colocar o restante aqui das das navizinha aí ó e aqui é 1000 né 1000 tá bom nem 1000 na verdade aqui é só 100 e a carga mínima dos drones os drones em 100% esqueci de mudar na outra lá também mas essa aqui é a que tá com as navizinhas então sem problema preciso começar a trazer recurso para cá de volta eu tô completamente travado deixa eu limitar isso aqui também e esse aqui também ó e a carga mínima dos drones é 100% agora tá certo tá vamos lá agora preciso ir lá e começar a produzir recurso mas antes eu quero pegar mais turbinas deixa eu livrar aqui um pouquinho de espaço tem muita coisa na mão aqui que eu não vou usar então isso aqui fica aqui esse isso aqui pode ficar o vidro também a maioria dessas coisas aqui é só uso aqui né deixa eu ver se eu consigo pegar todas as turbinas que eu tenho disponíveis aqui ó tá beleza ótimo vambora agora eu vou voltar lá no planeta que eu conquistei vambora olha como é que tá a concentração da raiva vou até dividir um pouquinho para cá não vou passar muito perto dela olha isso meu Deus do céu sai para lá as três juntinha doidinha para fazer maldade acho que aqui eu já estou safe já né vamos lá em direção soberba 4 eu não passei tão longe assim não viu tá diminuindo rápido ali ó perigo acho que ficar abaixo de 0,5 eles atacam 62, 61, 60 vou virar para cá sai para lá aí voltou a subir sai para lá mano pronto agora vamos lá vamos lá primeira coisa que eu vou fazer aqui isso aqui já era para estar ligado né já era para estar extraindo já primeira coisa que eu vou fazer aqui e nas minhas blueprints que eu copiei as turbinas lá do outro planeta tá então tem um monte de coisa aqui que eu não tenho ou que eu não vou usar mas não tem problema tá isso aqui é colado em algum lugar ai excedeu tem quantas puta tem 1121 nem vi na hora que eu copiei ai droga chega a próxima pesquisa ai Marcelo caceta copiei umas esteiras junto nada a ver assim dá para colar aí boa dá para tirar agora né então vou colar uma aqui shift enter e vou colar outra aqui shift enter pronto essa extração aqui já ele marcou um monte aqui talvez eu consigo colocar aqui algumas torres para me ajudar ai boa assim assim é bom vai removendo as de trás e passando para a frente pronto agora temos uma quantidade razoável agora de energia nesse planeta estamos produzindo aqui quase 200 mega isso aqui dá para processar bastante coisa eu acho que eu hum não tenho certeza se eu trouxe todas as as forjas que eu precisava bom vamos montar aqui o nosso setup básico aqui de forte deixa eu só ver onde é que está o cobre é tá tudo no alheade só né isso o planeta já está 24% coberto ó certinho e essa área aqui eu deixei livre de propósito cadê o cobre aqui ó onde é que está o menino aqui eu tenho uma de cobre aqui tem uma de ferro aqui de 62k não podia ser um pouco maior essa de cobre mano 13 mil é sacanagem mesmo né vamos colocar a torre mais ou menos aqui ó e aí a gente fica aqui entre essa extração de titânio essa de ferro e essa aqui de cobre na verdade já tem essa aqui de titânio né extrair esse cobre aí também vai ser dois palitos tá vamos lá vou colocar a torre mais ou menos aqui e aqui tá bom vou até um pouquinho mais para cá uma aqui e uma aqui agora vamos faltou 1.020 turbina eólica só isso fazer essa extração 1 caramba só tem 4 mano eita bomba mas também não aqui não tinha muito o que fazer né aqui uma aqui uma aqui e uma aqui vou levar isso aqui já para lá para perto da torre são duas esteiras né espero que eu tenha esteira o suficiente também viu mas esteira também só é ferro né para fazer esteira eu tenho recurso pronto é traz essa daqui para cá e essa daqui do ladinho dela para cá aí nós temos duas agora para processar putz pior que eu acho que eu não trouxe forjam vou dar uma olhada nos baús lá mas eu acho que eu não trouxe eu acho que ficou lá mas vamos configurar já aqui a torre a logística então essa torre aqui ela vai receber a placa a placa a placa é a rodela no caso aqui é tudo demanda local mas não vai fazer diferença né eu ainda não tenho as torres logística pequena aqui eu não tenho recurso para fazer isso aqui ainda e aqui no último aqui é um desse aqui vamos colocar aqui 300 e aqui é o remote demand aí já está vindo 200 para cá 400 na verdade está vindo 300 né ele não passa da quantidade máxima vamos colocar as torres aqui também as navezinha e ainda sobrou uma aí sim eu tenho 11 aqui comigo vamos começar a processar esse cobre já tirar essa esteira para cá puxando já o proliferador é aqui mais ou menos vamos um splitter assim e um baúzinho em cima assim limitado a um slot eu acho que vou ter que ir lá buscar as forjas tá não tem jeito vou lá já retorno pronto retornei já peguei aqui a primeira transporte interestelar né transportou o proliferador MK2 de Suburba 3 para Suburba 4 que é aqui onde a gente está e ele já está disponível aqui agora vamos lá eu trouxe uma diversidade de forjas aí para a gente brincar deixa eu primeiro montar aqui o setup aqui de uma vamos puxar para lá né nessa direção acho que é melhor puxar aqui assim ó a gente copia isso aqui e cola em todos seria assim ó vou fazer linha reta mesmo que é mais fácil aqui aí vai uma forja aqui é eu vou burrifar esse aqui né então aqui vai o o cabra aqui ele vai passar linha reta para cá beleza e daqui a gente já entrega aqui ó botar energia já logo pronto esse aqui ele vai fazer as nossas plaquinhas de cobre certo e qual que é o rate dessa produção aqui 1 para 1 então 360 aqui são 6 fábricas né 6 vezes 6 36 2 3 4 5 6 e aí o retorno é uma esteira cheia que a gente pode puxar para cá como eu estou usando o sorter já MK2 está tudo certo aqui para cá e daqui para cá tentando ser o mais simples possível então uma entra uma sai aí é só copiar e colar agora passa por cima eu não tenho certeza se uma saída só vai dar a gente vai ver mas eu acho que dá sim uma anteninha aqui para todo mundo e é isso e aqui nós vamos ter as plaquinhas de cobre sendo produzido então você vem daqui para cá ver como é que vai ficar o resultado aqui é o único cobre que eu tenho tá o único então eu vou ter que racionar bem lá no asteroide principal olha lá produção cada 3 eu ganho mais uma 1 2 3 4 não é cada 5 é 20% é verdade então por isso uma esteira só não vai dar né vai entupir vai entupir vai entupir vai entupir já entupiu deixa mais uma então é a reserva assim e aí com isso temos cobre já sendo levado para o principal então já vamos processar a segunda esteira já já começou a falhar já começou a falhar vamos copiar isso aqui dessa forma e colar aqui na verdade um pouquinho mais para trás eu tiro aquela antena dali e passo as outras duas esteiras por ali pode ser aqui mano não tem problema não espaço não é problema isso aqui vem daqui para cá assim eu vou só inverter essas duas esteiras aqui para ser mais inteligente né já começou a falhar já então isso quer dizer que eu consigo levar tudo numa esteira só tá só vou inverter essa daqui e essa daqui ó eu vou colocar essa que vai menos junto com essa que vai mais e essa daqui junto com essa que vai menos não tem o que fazer tá eu não tenho mais cobre aqui é o que eu tenho então esse cobre aqui vai ser todo para ciência vou cortar este aqui ele entra daqui para cá e este aqui daqui para cá agora vamos repetir o processo no ferro porque o ferro eu não preciso burrifar né estaria gastando carvão à toa porque eu tenho o suficiente porque eu preciso e também se eu burrifar o ferro não adiantaria nada eu só estaria gastando carvão à toa porque eu não tenho o cobre o suficiente para a mesma quantidade entendeu não está proporcional 1 2 3 e 4 assim não control v aqui é ele vai ficar para este lado aqui pode ser então então um entra por aqui eu faço os ajustes depois copia e colo então isso aqui não existe nem isso aqui só essas duas esteiras aqui que estão invertidas né troca a receita processamento de ferro copia cola 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 e cola é ué ah eu não inverti peraí reverse reverse este vem para cá e este vem para cá easy peasy olha lá duas esteiras cheias de cobre chegando vai dar uma uma travadinha nessa aqui provavelmente ó já deu até uma travada ali mas não tem problema não porque já já vai acabar o cobre ó mas já já não vai demorar um pouquinho Marcelo tá de brincation eu já posso fazer o outro stack ainda não né não pesquisei é mas já começou a falhar tá vendo a esteira já tá falhada já então a gente não tem o rate necessário de entrada acho que já já começa a completar ó 55 volta para 55 às vezes cai para 54 aí então tá diminuindo esquece pode deixar assim tá ótimo então essa aqui vai ser a extração do ferro então aqui sai uma esteira cheia vamos energizar essa bagaça e energizar essas bagaça aqui também uma esteira vem direto para cá e a outra vem direto para cá o cobre indo todo embora quando chegar lá tem um monte de cobre já armazenado para nós coisa linda e a próxima já tá feita aqui copia isso aqui e cola aqui assim botar um cabra desse aqui no chão que tudo se resolve assim esteira aqui esteira é só ficar faltando agora o mais importante né entre aspas né fora o cobre que é o titânio daqui para cá e daqui para cá este entra aqui e este tá legal tá bem na frente sobrou um aqui ó vamos mudar aqui este entra aqui este entra aqui este entra aqui este entra aqui e este entra aqui pronto perfeito agora é o titânio titânio a receita é um pouquinho diferente né titânio são 12 dessa aqui porque são dois minério só que de qualquer maneira eu não a minha esteira não consegue né não tem essa capacidade precisa de duas esteiras de de titânio eu tenho lá extração já de titânio lá atrás mas deixa lá extraindo né porque essa aqui tá mais perto tem outra não essa aqui é mais perto vamos lá vamos tirar aqui quantidade razoável agora de titânio para encher uma esteira eu preciso de cinco veios aqui tem sete ó então aqui dá uma esteira já ó uma esteira duas esteiras vai dar três esteiras só tem que ser três esteiras não vamos tentar puxar quatro vai é que aqui eu não consigo ó aqui eu consigo mais uma será que se eu mudar esses dois aqui dois quatro seis dá cinco aqui e cinco aqui ó assim uma duas três quatro esteira energizar essa bagaça toda e vamos processar esse titânio aqui então a receita do titânio é um pouquinho diferente olha lá a receita do titânio é dois para um eu esqueci com 12 a gente enche uma uma esteira né com 12 forjas ao contrário de lá que é com seis só que eu preciso do dobro de minério né então isso quer dizer que uma esteira só ela só ela supre três dessa daqui deixa eu já puxar energia para cá puxar esse aqui que é mais longa a distância pronto tá extraindo tem uma esteira cheia põe aqui e põe aqui esse aqui acho que na verdade é melhor que as esteiras venham por fora né é dois a cada dois segundos não é cada um segundo é a proporção é a mesma o resultado que é metade como assim Marcelo não é porque esse aqui ó ele é 30 por minuto o consumo é exatamente o mesmo do ferro e do cobre o resultado que é a metade que é 30 por minuto mas o consumo é o mesmo que ele usa dois a cada dois segundos e o ferro e o cobre usa um a cada um segundo resultado é o mesmo então aqui tecnicamente eu poderia até usar a mesma receita mas como o resultado é metade vou fazer assim ó puxar aqui mais um pouco e a gente usa mais uma esteira aqui pelo meio e puxa o resultado pra cá assim e aí aqui é um dois três quatro cinco seis a torre aqui atrás não sei se no meio é uma boa ideia acho que no meio não é uma boa ideia acho que na ponta é melhor porque aí eu consegui inverter né eu uso uma esteira só pra levar embora pra cá daqui pra cá e daqui pra cá com isso temos titânio disponibilizado de novo lá agora aqui é só copiar isto aqui usar agora é... como é que inverte? é shift F? na verdade não é espelhar né é que aqui só inverteu o lado da esteira se eu fizer assim ó bom vai ter que ser a moda antiga mesmo né acho que é o mod mesmo aqui só que ele não coloca a porcaria da... em cima da esteira filha da mãe copiar aqui e colar aqui ó assim ó o blueprint tweaks faz tanta falta e esse aqui é invertido essa esteira aqui é invertida pra lá e aí eu puxo agora mais duas pra você e uma pra você e não construíram o final lá ó tá travada a esteira vamo gente é pra hoje isso aqui pra ajudar vocês aqui ó toma pronto temos uma esteira cheia e vamos para mais uma agora ctrl c pegar um pouquinho mais pra baixo pegar aqui ó e vamos colar aqui mesmo aqui ó uma vem daqui pra cá e entra aqui esse aqui combina com esse deixa eu colocar o bichão aqui no chão pra me ajudar obrigado vocês ajudam muito e... e esse aqui pelo outro lado daqui pra cá pra cá e pra cá e temos duas esteira cheia agora de titânio já processado indo diretamente para o planeta principal agora sim a gente começou a conversar quanto de cobre eu já extrai ih já foi 7k de cobre vou ter que fazer algumas alterações lá tá não esqueçam no planeta principal não posso ficar gastando à toa o cobre é tudo voltado pra pesquisa ah Marcelo mas você podia estar usando a esteira 2 putz mano não podia pelo menos por enquanto não as naves estão trabalhando tá tudo certo depois a próxima vez que eu vier aqui provavelmente eu venho e e faço é... drones né pra trazer os minérios mais pra perto aqui eu não preciso ficar fazendo toda hora as mesmas coisas eu só faço extrações e trago os minérios mais pra perto o cobre é sem chance né o cobre que tem tem aqui é o que tem agora vamos lá fazer alguns ajustes no planeta principal eu preciso cancelar o mercadinho e deixar tudo focado na pesquisa agora bora ai que coisa linda ó já começou a troca de materiais já entre os planetas ainda bem que a dark fog não ataca nave logística já pensou se atacasse que coisa linda que ia ser seria injogável né seria injogável a não ser que ela tivesse defesa né se elas pudessem defender mas mesmo assim não sei se seria uma boa ideia não vamos lá então o que que eu tenho que fazer é a primeira coisa aqui vamos começar a dividir a brincadeira a primeira coisa que eu acho que eu tenho que fazer e tomar muito cuidado é isso aqui ó eu preciso cortar essa esteira aqui que leva o ferro pra lá e essa esteira aqui que leva o cobre pra lá pelo menos por enquanto tá até eu ver se que a situação tá melhor parou aqui completamente porque não tem nem ferro nem ferro só por enquanto né cobre ainda tem um pouquinho fabricação de míssil também por enquanto eu vou dar uma parada então corta aqui corta aqui e corta caramba eu tenho bastante rodela né é verdade eu preciso fazer de rodela lá também mas por enquanto eu ainda tenho bastante mas vou ter que voltar lá pra fazer e por enquanto corta aqui então daqui vai sair chapa de ferro eu preciso borrifar antes de começar essas entregas peraí muita calma eu preciso borrifar a pesquisa tanto a produção dela quanto a pesquisa em si a pesquisa em si tá fácil né eu faço três aqui ó dá pra fazer um só aí falta o plasma exciter o plasma exciter eu tenho plasma exciter no baú isso aqui na verdade já era pra eu estar fazendo faz tempo né tem bastante carvão no são coisas que a gente só aprende mesmo fazendo a primeira vez pra perceber mano era pra tá borrifando pesquisa e e cobre aqui no planeta inicial desde desde o momento que liberou o borrifador ó aqui vai esses três malandro aqui ó daqui a gente traz borrifador ele já vai encaixar direto aqui ó assim certo passou o primeiro passou o segundo e passou o terceiro deixa eu até pegar essas daqui e eu jogo de volta pro baú aí eita Marcelo aí você rolou hard pronto assim aí pra voltar aqui azul pior que putz mano essa daqui pegou bem no finalzinho aqui né nós podemos aprontar aqui cabe um aqui nem cabe aqui ó mas cabe aqui né ó cabe um aqui e um aqui ó aí pra melhorar ainda mais eu teria que borrifar os três aqui né eu não tenho mais esses aqui acho que eu vou fazer viu acho que eu vou borrifar a produção deles porque eu tenho bastante carvão tem 500 mil de carvão não tem porque eu não borrifar deixa eu só fazer mais desses aqui ó falta placa de circuito mentira não falta não dei certinho eu coloquei os energy exchangers pra carregar bateria tá estão aqui ó então aqui eu já tenho algumas baterias já que eu coloquei a 98 bateria já carregada e 3 ficou 3 comigo caso de emergência mas é sempre bom andar com energy exchanger e bateria aqui eu vou ter que fazer o que agora eu preciso de um splitter no caso esse splitter aqui já sai por cima puxar mais uma esteira agorrifador vai vir pra cá você vem pra cá pra cá e você vem pra cá e pra cá beleza estamos trabalhando com sérias restrições orçamentárias vocês dois eu consigo colocar na sequência aqui sem problema e você rodelinha ou eu borrifo direto na saída aqui é verdade né tira aqui tira aqui vai sair um de cada 1 2 3 besteira acabando hein então daqui vai sair o rodela certo e a rodelinha já entra aqui ó vai ficar isso aqui fora entra aqui borrifadorzinho mesmo esquema daqui daqui pra cá daqui pra cá daqui pra cá beleza agora sim eu posso colocar aqui o ferro pra dourar daqui sai o ferro que vai vir pra cá pra cá e vai conectar aqui certo e o cobre sai por aqui como é que eu faço aqui um de altura e ele encaixa lá direto já aqui pra cá e pra cá e pra cá e encaixa aqui perfeito com isso a gente aumenta bastante nossa produtividade tanto de ciência já começou já começou e aí agora falta só a amarelinha ó tá chegando borrifado aqui os dois e a amarela tá vindo pra cá já aí ó as placas e elas entram aqui diretamente só arrancar essas tranqueiras aqui e daqui sai uma esteira cheia de titânio coisa linda de papai aqui ó receba aí uf com isso voltamos a produzir eu acho que tem uma coisa errada na minha produção não não tem só tem tá faltando drone tá faltando drone podia completar aqui a carga de drone né mas acho que eu não tinha processador os que tava travado é isso mesmo eu não tenho processador porque eu não tenho ferro não tinha né e lá no planeta lá também eu não trouxe pra cá deixa eu ver como é que tá a produção aqui travou criar um bufferzinho pra voltar a produzir aqui ó acho que a amarela já deve tá pra acender né legal tô levando o titânio lá pra produção de munição é aqui ó agora sim agora vai voltar cheio de cristal ó orgânico cheio de plástico carregado lá também só faltava o titânio mesmo e o cobre e ainda tem ferro ainda no planeta aqui pra extrair só não sei onde tá ah tá aqui ó na verdade eu tô extraindo o que que aconteceu que parou vamos usar ele pra fazer rodela tá vindo por aqui ele tá na rodela já vou fazer o seguinte então vamos levar essa rodela pra dentro da torre porque eu não tô produzindo lá então a gente já pega esse excedente aí é se caso eu for refazer esse desafio mais pra frente com mais inteligência cada vez que faz vai melhorando né provavelmente eu vou focar mais em dar uma borrifada nas tranqueiras isso aqui eu vou trazer pra cá pra cá e pra cá e aí ele vai sair daqui borrifado pra cá então vamos pegar isso aqui na mão né porque isso aqui não tava borrifado e vamos trazer pra cá assim ah Marcelo tava usando rodelinha sem borrifar né olha que coisa bonita de ver é disso que o povo gosta agora sim galera é isso vamos voltamos a pesquisa então quais são as pesquisas que tem que rolar tem que rolar até essa daqui ó e a gente já começa a preparar já no próximo episódio toda a parte da do que eu preciso fazer pesquisa roxa ainda né então no próximo episódio a gente vê isso a parte da pesquisa roxa e liberar os recursos pra continuar as produções né porque agora eu tenho que focar completamente tudo que eu tenho no warp daí eu preciso sair desse desse planeta inicial a gente se vê no próximo episódio valeu valeu valeu